Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Glácido, fala aí, então vamos falar? Hoje eu vou falar justamente para vocês que tem um jeito meio louco, diferente, mas que ama realmente a Deus, ama a bondade, ama a misericórdia, ama as coisas que vem do alto, mas não se encaixa, sabe? Se sente excluído de tudo, de todas? Então, fica até o final do vídeo e vem comigo que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir lá em João 10, isso aí, João 10. João 10, 14, diz assim, o título, Jesus, ele é o bom pastor. O versículo 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Cara, quando eu foquei nesse versículo que diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, eu pude entender um pouquinho da grandeza do Senhor Jesus, que é linda, é grande, não tem, não existe palavras para descrever o quanto Deus é bom. Você que se sente perdido, tem dread, tem tatuagem, tem piercing, vai para a baile, gosta de usar short, bermuda, camiseta, um biguinho de fora, sei lá, você que tem a sua vida e gosta de viver a sua vida, amém. Mas quero te dizer que Jesus, ele te conhece, ele te viu, ele te conhece quando você vai para o baile, ele te conhece com essas tatuagens, ele te conhece com esse piercing, ele te conhece com esse dread, ele te conhece de sai, ele te conhece de short, ele te conhece de bermuda, ele te conhece. Ele é um bom pastor, ele conhece as ovelhas dele e ele não te joga fora, ele não te discrimina, não, 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 não se sinta discriminada por Deus porque você não é, você é amada e excluída pelo Senhor, porque a Bíblia diz que ele deu a vida dele pelas ovelhas. Então, amada, ele deu a vida por você, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos lá no ponto, porque eu me sentia muito excluída, porque eu tenho um jeito, eu tenho uma vibe meia louca e toda vez que eu chegar para falar com alguém assim, ai Jesus, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas eu amo dread, sabe, eu tinha um piercing aqui, eu tirei, porque saiu tomando banho e eu fiquei com preguiça de botar porque estava recente do eu, só por isso. Então, quando eu falava, não, ai eu amo dread, eu amo, eu gostei do piercing, sabe, e eu amo turbante, gente, eu amo turbante. E ai outras pessoas ficavam me olhando assim, o que ela está falando, não bate, sabe, não tem ligação do que ela está gostando, para as coisas que agrada a Deus. E ai eu comecei a me sentir muito frustrada, me sentir muito excluída, porque eu amo assembleia, gente, eu sou assembleia na roxa, eu amo assembleia. Mas eu amo camiseta, amo argola. Tem dia que eu quero andar toda maquiada, tem dia que eu não quero andar sem maquiagem nenhuma. Sabe, eu já botei trança, sabe, black beauty grandona, e vermelha, e verde, marrom, e preta, sabe, a minha irmã, ela é transista, então vira e mexe, a gente dá um maluco, bora fazer uma trança diferente, e vamos fazer uma trança diferente. Sabe, eu me sentia meio que excluída, porque eu ficava assim, Jesus, onde que eu estou? É isso aqui que o Senhor quer para mim? E quando eu falava para outras pessoas, esse meu sentimento de gostar de coisas diferentes, mas amar loucamente, o Senhor, a gente ficava assim, não tem como, não bate. E ai por muito tempo eu me frustrei. Ai eu fiquei começando a querer ser outra pessoa que não era eu. Sabe, eu queria pedir a Deus oração para o meu cabelo crescer, para eu poder fazer coque, andar com saião, eu amo saião, gente, eu amo saião colorido, amo, tá? Amo, glória a Deus, amo. Mas eu queria ficar só nessa vibe para poder agradar o outro, sabe, eu não queria agradar a Deus. Porque eu achava que agradando o pastor, A, B, C ou D, estava bom demais. Mas não é assim. A palavra do Senhor diz que Ele conhece as ovelhas dEle. E eu como ovelha conheço Ele. E eu conheço Ele, conheço a palavra dEle, conheço. E não é o cabelo, sabe, não é o piercing, não é a tatuagem, sabe, não é a sua aparência. Não é, não é isso. É o seu coração, é a sua intimidade. Vem do jeito que você está, que você está indo para o lugar certo. A igreja não é lugar de santo. A igreja é lugar de pessoas erradas, pecadoras, que buscam a santidade. Que tentam viver uma virtude. Tentam viver uma virtude. Porque é difícil você viver em santidade com Deus, se você não tiver firmado na palavra. Então, vem do jeito que você está. Vem de dread, vem de piercing, vem de saia. E vem dormindo no baile. E vem. Não liga. Não liga para a opinião do homem. Não liga. Não se frustra com a opinião do homem. Foca na palavra do Senhor Jesus. Foca em Cristo. Foca na palavra que diz que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas deles. Então, ele te conhece assim. E Deus que vai te moldar. Deus, ele vai tirar aquilo que pode te prejudicar. Porque aquilo, as coisas que Deus tira de nós, são as coisas que podem nos prejudicar. Aquelas coisas que podem nos afetar. Aquelas coisas que a gente pode se machucar, a gente não sabe. Porque nós não sabemos do nosso futuro. Mas Deus é tão misericordioso que ele vai nos afastando daquilo que pode nos machucar. E aí a gente já, às vezes, não entende. Mas deixa Deus te mudar. Não muda por causa do homem. Mas deixa Deus fazer a mudança. Confia em Deus. Confia no Espírito Santo. Foca somente nisso. Ai, às vezes você tem dez piscis espalhados pelo rosto. Você se converte, conhece a Deus e Deus se agrada de um piscis, sei lá, na língua. Deus fala assim, não, deixa isso aí. Você se incomoda para tirar nove, mas Deus deixa um. É errado? Não é errado. É a sua intimidade com Deus. É o seu particular com o Pai que faz toda a diferença. Às vezes as pessoas não entendem, porque cada um tem um particular diferente. Eu tenho uma vibe diferente de chegar e orar assim, Senhor, e aí, Pai, gatão, gostosão. Fala, Tô. Como é que está sendo? E aí? Posso falar? E eu já falei isso para algumas pessoas. As pessoas falam assim, não, está errado. Você não pode orar desse jeito. Sabe, você não pode chegar assim e falar, e aí, Deus? Você não pode fazer isso. E eu comecei a me frustrar porque a Bíblia diz que nós temos que ser sinceros. Temos que ser como criança. Falei, pô, como é que eu vou ser sincera diante do Senhor se eu chegar assim, Pai Todo-Poderoso, Altíssimo, Longânimo. É lindo, é lindo, mas eu não consigo orar desse jeito. Sabe? Eu gosto de orar assim, Jesus, sabe? Eu vejo isso ali, vontade de fazer assim, coisinha gostosa. Dá uma mordida. Já falei aqui, falei uma vez, pô, ai, Jesus amado, para um casal de, 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 um casal de, como é que se fala? Eles são meus intercessores, né? E aí, eu cheguei e falei exatamente isso para eles. Falei, ai, eu tenho vontade de chegar assim e morder Deus, sabe? Um dia que Deus aparecer para mim, face a face, que eu sei que não vai rolar, mas se Ele me desse essa graça, abraçar Ele, dar uma mordida, falar, ai, que coisa gostosa. Falei, gente, essa sensação que eu tenho de apertar Jesus, fazer assim, dar uma mordida, ai, que coisinha gostosa, ai, que coisa gostosa. Entendeu? E tem pessoas que não entendem, sabe? Fala assim, você não está se encaixando com o padrão, sabe? Mas o padrão não é isso aqui. O padrão é a sua intimidade com Deus. O padrão é o quanto você respeita isso aqui e o quanto você vive isso aqui. Por mais errado que você esteja, por mais errado que você esteja, Deus, Ele não te abandona. Quer ver? Vamos lá em Romanos. Romanos, olha só o que dizem Romanos. Espera aí. Romanos, Romanos 8, Romanos 8, 36. Exatamente, aqui, ó. Não sei se vai dar para focar, acho que não. Romanos 8, 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Começo, comércio 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus disse que nada vai nos separar do amor de Deus, então não vai ser seu pierce, sua tatuagem, sua mini saia, sua camiseta, nada nos separa do amor de Deus, nada. Então, vem você como está, vem que Deus está te esperando assim, Deus Ele te ama, Deus Ele te viu, Deus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também lhe conhecem. Vem desse jeito que Deus está louco para te dar um abraço, te dar um cheiro. Deus Ele te ama, meu amado, Deus Ele te ama, meu amado, Deus Ele nos ama, Deus Ele me ama, Deus Ele me ama. E eu amo a vibe dele, a gente ama essa vibe de Cristo, sabe, essa pegada de amor tão incondicional que deu o seu único filho para morrer por nós, mesmo nós sendo pecador. Eu amo isso em Cristo e eu quero retribuir isso para Ele, dizendo para você que Deus te ama, não importa como você esteja, mas que essa palavra chegue no seu coração, que essa palavra chegue na sua vida e que você venha ser moldado, transformado e que você venha dar bons testemunhos, não por causa do homem, mas pela misericórdia de Deus, porque Deus Ele te encontrou, Deus Ele te mudou. Espera Deus fazer a mudança em você, não se precipite, não entre em uma denominação já querendo fazer a mudança por conta própria, porque o homem quer. Não, primeiro se entrega a Deus, se entrega verdadeiramente a Jesus, conheça o Senhor Jesus e peça o Espírito Santo todo dia, porque o Espírito Santo é o nosso Consolador, peça o Espírito Santo todo dia para moldar a sua vida, sabe, para te moldar, para te fazer melhor e fala com sinceridade, Espírito Santo, se tiver alguma coisa que não está lhe agradando, muda, transforma-me, eu quero ser vaso em suas mãos. O Espírito Santo vai fazer com muito carinho, porque Ele é o nosso Consolador, amém? Então, curta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal, eu sou nova por aqui, mas eu vou ter o imenso prazer de poder dividir um pouquinho da minha vida com vocês, um pouquinho da vida de mudança, de transformação que Deus ainda está fazendo em mim, porque Deus ainda está me moldando e eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouquinho disso, tá bom? Então, até a próxima, fique na paz e fala, Glace!